Boa noite, meu povo! Nessa magia, o meu samba vai te levar! Vamos nessa, Beija-Flor! Canta, comunidade! Eu gosto assim! Agora é pra valer! Boa noite, hoje é carnaval! Nessa magia, meu samba vai te levar! Pônio genial, mago da comunicação, o jornal da beija-flor está no ar! Boa noite, hoje é carnaval! Nessa magia, meu samba vai te levar! Vai começar a festa! Pônio genial, mago da comunicação, o jornal da beija-flor está no ar! E o verdadeiro que vem! Vem de um tempo lendário, a grande saga da comunicação! Desde os fenícios sumérios, a estritos mistérios, a torre de papel! Tem sinais do céu! Foi o negócio da China, a invenção do papel! Deuses! Deuses das artes, em mensageiro, tecórica, teca o léu! Diz! Fantástico! amor, que maravilha! Abassalador da família! O jornal aqui devorar! O restauramos com dor! Que beleza! Oh, que beleza! Esta é a evolução! Então, entramos! Estamos no tempo da arte e o talento! Tu Previously! Na televisão, hoje deixa a vida girar Eu quero ver e ouvir No sonho acho iluminado Hoje apaixonado É azul e branco na sapuca Deixa a vida girar Eu quero ver e ouvir No sonho acho iluminado Hoje apaixonado É azul e branco na sapuca Bravo, bravo em suas convicções Revimentou da multimídia do Brasil Na publicidade, reconhecimento Na época de televisão Os membros dourados Acredece o disco Eu brilho as cores, eu imagino o som Revelou, revelou vários talentos Seu nome hoje é referência nacional Juntei a Bonifácio de Uniteira Sobrinho, meu chão na minha Música de festivais Entre as suas paixões Entre as suas paixões Gastronomia, medicina e carnaval A era Bonifácio de Uniteira A passarela do cenário mundial Boa noite Boa noite, hoje é carnaval Essa magia, meu samba, vai te levar Fone o genial, mago da comunicação O jornal da beija-flor está no ar Boa noite, hoje é carnaval Boa noite, hoje é carnaval A minha samba, vai te levar Fone o genial, mago da comunicação O jornal da beija-flor está no ar E quando eu digo o que vem Vem de um tempo exato Vamos embora, amém da flora A passarela da comunicação Desde os fenícios e sumérios A espírita e os mistérios A torre A torre de papel Tem finais do céu Foi o negócio da China A imensão do papel Deus diz Deus diz mais tarde Tem mensageiro que é glória Brincadeira ao réu Fantástico Fantástico Que maravilha Abasalador Da família Jornal e arquitetura O que a história O que a história nos contou Que beleza Oh, que beleza Essa evolução Entramos no tempo Tarde o talento No barco da televisão Oi, deixa a vida girar Eu quero bem ouvir Minha velha No sonho, acho iluminado Hoje é apaixonado Eu azul e branco Na sapuca Oi, deixa a vida girar Eu quero bem ouvir Oi, 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 oi No sonho, acho iluminado Hoje é apaixonado Eu azul e branco Na sapuca E aí Bravo Bravo Aventuais souls dasneguições Cantinha toda multivíaca do Brasil A suplicidade é conhecimento Na aeratrupa de televisão Ficamos chorados, acordeixo o disco, eu brilho as cores, eu me macho ao som Revelou, revelou vários talentos, eu morro de referência nacional José Bonifácio de Oliveira, sobrinho, eu sou na mídia, música de festivais Entre as suas paixões, gastronomia, revista e carnaval A era boa e recratada na avenida, a comunicação está em rede nacional Na folia, que babado é ele, hoje mora, meu amor, esse circo porção O barracão, é fabricado e sonho, na passarela, no cenário mundial Boa noite, boa noite, hoje é carnaval, essa magia, meu samba vai te levar Foi o genial, mago da comunicação, o jornal da beija-flor está no ar Boa noite, hoje é carnaval, essa magia, meu samba vai te levar Foi o genial, mago da comunicação, o jornal da beija-flor está no ar Eu gosto assim